Olá galera que está acompanhando a construção da escada alto portante Hoje eu estou aqui concretando ela Vou mostrar a parte de cima como que ficou a ferragem dos Negral Como eu tinha dito a vocês, os degraus ficaram com 6 ferros, 4 a parte de cima, 2 no fundo Como aqui já tinha sobra de ferro, eu coloquei mais uns pedaços, antei na metade do degrau No fundo, mais um complemento aqui no fundo Aí todos os ferros são drobados até 10 centímetros para dentro da viga E lá na ponta foi feito um leve Não sei se dá para visualizar Nesse momento Está sendo feito o concreto E em breve eu vou estar postando ela já finalizada Então é isso aí galera, se gostou do vídeo Dê um like E quem não é inscrito, se inscreva no canal Que em breve vai ter mais novidades E até a próxima Tchau Tchau